Os vereadores de Barretos devem analisar hoje o parecer da Comissão de Justiça e Redação que trata sobre a acessibilidade nos prédios públicos e privados. A proposta obriga a construção de rampas específicas nestes locais. O parecer da comissão está pela inconstitucionalidade. O jurídico da Câmara opinou que a competência para a propositura se mostra conflitante e que tanto a União quanto o Estado editaram regras inerentes à matéria não competindo ao município esse tipo de ato.